Pra você de casa, de volta com o programa Segredos do Chef desta quinta-feira. Hora de finalizar esse delicioso bolo de bacalhau com creme de camarão. Vem aqui comigo pra você ver, gente. Nós já desinformamos o bolo de bacalhau, já tá aqui em cima o bolo bem gostoso. E agora, nossa, é hora desse creminho de camarão aqui por cima, gente. Olha isso, ó. Ó, bem gostoso. Eu vou colocando em volta. Só finalizando, agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Desejando a todos uma excelente quinta-feira. Não esquece, a gente volta amanhã. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.